Hoje eu estou aqui com a Isabela pra fazer uma coisa que eu vou me divertir e provavelmente ela não, que é o quê? Vamos ver TikToks assustadores pra fazer a Isabela morrer de medo e eu dar risada. Já vou deixando bem claro aqui que esses vídeos não são extremamente assustadores, mas é o suficiente pra assustar a Isabela, ó. Ai, cara. Ah, eu não quero ver. Eu não quero ver. A escadinha, Isabela. Ai, por que que... Tá perto da porta. Eu não quero olhar. Ai, mano, cadê, caralho? Que susto. A Isabela, você assustou a gata. Ela tomou um santo, cara. Tadinha. Coitado. Caraca. Ai, coitado. A cara que ela fez, velho. Tadinha. Pegou na câmera, eu não vi, eu queria ter visto, tadinha. Caraca, Isabela assustou o nosso gato. Me perdoa, Nami. Tadinha da Nami. Caraca, é a primeira vez que eu vejo ela fazendo essa cara na minha vida, velho. Não, não, não quero rodar esse vídeo de novo, não. Olha, já começamos bem. Ai, eu não acho isso assustador o suficiente. Problema seu. Vai, então, assistir um filme do exorcista que tá precisando de alguma coisa aí. Realmente pra essa sua mente que já tá derretida. Mas isso era previsível. Pra não ter medo de um negócio assim. Porque, mano, a parada do medo... É o medo. Não sei também. Mesmo a gente esperando, eu me assustei. Mano, vai ficar dando esses jumpscares? Vamos ver. Aqui não foi nem um jumpscare. Vamos lá, vamos pro próximo. Ah, mano, você é muito escroto, na moral. Que que é esse aqui? Ah, eu quero ver. Aparecendo de filme esse, né? Ai, cara, eu não quero ver. Ai, eu não quero ver. Isso eu não achei nunca, né? Ai, é aquele filme lá. Sorri, eu não quero ver. Que filme que é esse? Aquele lá, não é aquele filme Sorria? Acho que é. Ou então é aquele filme do crime da noite perfeita. Não, uma noite de crime perfeita, algo assim, não é? Pode ser aquele também do Sofria Hoje Sou Fria. Que merda. Galera dos comentários, me falem aqui se é o crime... Aquele filme lá, mano, que é do Purgado... Aquele filme lá que o prefeito deixa você cometer qualquer crime durante um dia do ano. Definitivamente não deve ser esse filme. Eu acho que é, porque eles usam máscara e é essa máscara. Não sei, só eu já chutei. Padinha. Ai, eu não quero ver, eu não quero ver. Ai, Léo, 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 Léo. A moça, sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Você tem que me falar quais que vão dar sozinhos. Eu não sei quais são, eu não lembro. A moça tá com medo de cabeça, Elisa. Eu não quero olhar, caralho. Pode olhar. Eu não quero olhar. Não, Léo, 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 Léo. Pausa, pausa, Léo, Léo. Não, pausa por quê, cara? Ai, eu não vou aguentar, Leonardo. É sério, Leonardo. Peraí, Léo, 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 Léo. Peraí, gente, da última vez que a gente gravou um vídeo assim, eu não consegui dormir a noite inteira porque eu tive pesadelo, cara. Não, vem cá, vamos lá. O que é isso aqui? Você tá com medo disso? Tá, esse foi. Eu me assistei com a voz. Eu achei que era alguma criança possuída que ia entrar aqui. Eu não tenho. Cara, esse vídeo aqui me deu raiva. Esse vídeo aqui me deu raiva. Por que deu raiva? O que essa mulher tá fazendo? Cara, eu queria falar só que a mente do Léo, tá? A noção do Léo já tá toda derretida também. Por quê, Léo? Porque quem separou esse vídeo aqui foi você. Imagina o tipo de coisa que você assistiu pra chegar nesses vídeos aqui. Eu só fui passando TikTok e salvando os vídeos, Léo. Você não assistiu até o final? Não, fui salvando e depois a gente assiste aqui, pô. Mano, nem ferrando que você fez isso, Léo. Não, mas esse vídeo aqui me deu raiva. Nossa, mano, você é muito ridículo. Eu nem sabia o que ia acontecer nesse vídeo aqui, pô. Só separei porque tava... Tu olhou? Tu assistiu o vídeo sem medo nenhum? Tu só ficou olhando assim? Corredor escuro, musiquinha de terror pra mim era o suficiente. Check, bora pro próximo. Gente, eu não acredito. Você é muito frio, cara. Você não teve medo em nenhum momento. Você ficou assistindo como se estivesse assistindo o filme da Sessão da Tarde. É porque antes eu sofria, né? Ó, Léo, eu tô tenso demais pra ficar rindo nesse vídeo. Isso não é música de terror, ó. É, não, mas isso não é mesmo, não. Ai, eu tô com medo. Não! Telefone de terror. Ai, meu Deus, o telefone é, o telefone é. I will find you. Ai, que unha é essa, Deus, amado Senhor Jesus? É uma unha, definitivamente uma unha, como todos os outros. É, uma unha, uma unha. Vai ter deu o telefone. Ai, mano, é a Samara. Que Samara. Ai, eu tenho medo da Samara, eu não vou dormir, Leonardo. Leonardo, eu não durmo. Eu não durmo, eu não durmo, eu não durmo, eu não durmo. Leonardo, eu não durmo? Caramba, você sabe que eu tenho medo da Samara, mano. Por que você tá... Eu achei que eu ia apanhar agora se você fez assim. A minha visão periferia é que eu já fui assim. Eu vi. Qual o problema desse vídeo aqui, Rinho? Não, meu maior medo de criança era da Samara e do chamado. Tinha muito medo da Samara, mano. Na moral, eu tinha muito medo. Aí a gente percebe que você não consegue nem falar o nome dela, da Samara ou do chamado. Não, não é da Samara, eu falei assim. Você fica se respeitando a Samara. Para, Leonardo, para. Para ela vir te visitar e fazer você falar o nome dela certo. E o do filhinho do grito também, que era aquele menininho que ficava na escada assim. Cara, eu tinha muito medo. Mas sabe que é muito medo? Como é que invoca a Samara? Você tem que falar Samara três vezes? Não, da Samara você tem que receber o telefonema dela, né? Ah, aí ela fala... Aí você tem que... É, o telefonema assim. Você assiste a fita e se você não der a fita em sete dias para outra pessoa assistir, ela te liga e fala que você vai rodar. Você vai rodar. Entendi. Ah, que susto! Não, 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 não. Ô, Léo, você trocou a tela. Eu já tinha um bicho na tela, mano. Que louco gatinho. Ai, tadinho, Léo. Tadinho, Léo. Gente, nenhum gato está sendo maltratado nesse vídeo, tá? Nossa, com pelo. Ah, isso aqui é aquelas animações. Nossa, eu odeio essas animações, mano. Eu simplesmente odeio essas animações. É bom pra caraca, o cara manda bem, mano. Não, manda bem, mas eu acho muito feio, mano. Na moral. Você não é babido, velho. Não, eu queria que todos os vídeos fossem assim. Você queria? Queria. Mas não vai ser. Ah, velho, para. Sinta de desapontar. Não, eu separei alguns nesse canal aqui porque é muito bom, viu, velho? Não, assim, eu adoro essas animações 3D, contanto que não seja feito com coisa creepy, estranha, freaky, no intuito de assustar. Mas, né, fazer o quê? Não dá pra ter tudo. Ah, velho, eu não vou ver isso, não. Não, não, Landa. Não, amor, você escolheu essas coisas? Nem sei o que é isso aqui, meu Deus. Velho, você não assiste as... Palhacinho da Calvície, essa risada me irrita também, né? Essa risada é engraçada. Essa risada é engraçada. Essa risada tira todo o clima de terror. A risada é boba. A risada é badara mesmo, mas eu não quero ficar olhando, não. Essa risada me dá raiva. E essa calvície dele também me irrita. A risada me irrita, tá? Eu quero deixar bem calma vocês. Ai, caralho. Ai, eu não quero, Léo. Não quero, não quero, não quero. Ai, caralho. Mais um corredorzinho escuro. Ai, Deus, eu não quero olhar, Léo. Eu não quero... Do you wanna play with me? Eu tô tomando surdiça, Bela. Léo, pausa o vídeo. Eu não tô conseguindo, eu não tô conseguindo assistir, Léo. É um filtro do Instagram, aquilo ali, no rosto da menina. Toma aí. Não, Léo, eu não quero. Ai. Mano, ela vai aparecer... Olha o gatinho lá no fundo. Ai, o gatinho. Isso é um filtro mesmo. Ah, é um filtro. É um filtro mesmo. Um filtro saindo, meu Deus do céu. É um filtro mesmo, mano. Por que você tá com medo disso, Bela? Pelo amor de Deus. Eu fico nervosa, eu fico nervosa. Você melhora aí com esses vídeos de terror seu. Pelo amor de Deus. Eu não tinha... Que é um filtro, mano. Eu percebi que era um filtro quando o gatinho tava de boa. O gatinho não ia ficar de boa ali se tivesse realmente um ser de outra dimensão. O filtro saindo do rosto. Pelo amor de Deus. É o filtro da noiva cadáver, não é? Eu tenho a impressão que ela parece muito a noiva cadáver. Olha só. Vamos ver, ela tem... Eu acho que ela parece a noiva cadáver. Não sei, eu tô muito louca. Palhaçinho do Itch. Ai, eu tenho medo do Itch a coisa. Eu assisti o filme dele e eu fiquei um bom tempo sem dormir sozinha. Ai. Nossa, mas tá muito bem feito. Nossa, tá mesmo. E essa boca? Só tem um Itch ou são vários Itch? Só um Itch. Só um Itch. Ai, eu não sei se eu quero continuar olhando. Isso não me dá medo, não. Me dá um pouco de angústia ficar vendo esses palhaços. Caramba, são vários Itch. Não, peraí. Você perguntou se são vários Itch ou um Itch e qual? No filme. No filme é um Itch só. Eu não tenho medo de palhaço, então... É, mas eu comecei a ter medo de palhaço depois de eu ver esse filme, acredita? Do que você não tem medo? Depende. Para, para, menino doido. Tá, a pessoa tá com uma panelinha que ela vai assustar o cara, é isso? Tá, eu vou olhar pra panela 100%, não vou olhar pro filme, mano. Aí vai sair, tá saindo a mãozinha ali do quadro. Ai, tá. Eu nunca vi esse filme, não. Eu também nunca vi esse filme, gente. Eu não me importo com coisa de terror, né? Eu não assisto filme de terror, porque, né? Múltiplos óbvios. Eu seria assim. Esse é o tipo de coisa que... Isso aqui é aquele... O quão fake você quer, sim. Por que as pessoas têm dificuldade de fazer um vídeo verdadeiro no TikTok? Eu também não sei. Não é tão difícil assim, mas... Que coisa mais mal feita. O cara nem se esforçou, né, mano? Nem se esforçou. Isso me deu raiva, na verdade. Me fez perder uns segundos de vida aqui. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Não, cringe. Cringe é o termo. Pra você sobreviver, você precisa ficar quietinho. Mas ela não faz muito barulho aí. Entrou. Aí, tá. Entrou. Entrou. O Skinwalker no seu quarto. Será que isso aqui é aquele parque de terror, assim? Cara, eu acho que não. Acho que é uma simulação, mano. Pode ser um 3D. Tá parecendo 3D. É, tá parecendo 3D. É uma simulação. Eu acho que é 3D mesmo. Ai, cara. Essa música é horrível, né? Essa música é ridícula de horrível. Você tá fazendo muito barulho? O seu calo é quietinho. Ai, não. Tá amarrado. O nome do Senhor Jesus amado. Não quero ver, Léo. Léo, Léo, Léo. Ai, pausa, Léo. Ai, meu Deus. Ele voltou. Ai, caralho. Caraca. Por que me lembrou um titã isso aí? Ah, esse é sinistro, mas o susto poderia ter sido pior, né? Não, é. Eu achei que o susto ia ser pior. Eu achei que... O cara tivesse, assim, ó. Abando. Que nem aquela trend do TikTok. Qual trend? Do aviãozinho. Você quer comidinha? Ah, só. Quer uma saizinho? É verdade. Teria sido muito pior, cara. Mas é que assim, né? Não vamos reclamar. Porque se eu ficar falando que tá easy, o pessoal vai ficar falando pra pegar um negócio mais pesado pra mim e eu não consigo. Isso daqui já é o suficiente pra eu não dormir à noite. Sem meme. Ah, uma vaquinha no passo ali. Essa aqui é de animação também, ó. Do canal. Ah, é? Ó. Ai, que triste. Ah, esse eu achei... Eu acho muito... Eu gosto muito desse... Desse canal aqui. Ah, não. Mas eu achei triste agora, gente. É um cenário. Coitada. Isso daqui me lembrou referência de Bleach, né? Aquelas cenas de Bleach lá da galera rasgando o céu assim. Ah, é bem o taquinho ele, né, gente? Desculpa. O que vocês acham? Galera, inclusive, sabe o que não é o taquinho? As pessoas que se inscrevem, curtem e deixam um comentário pra gerar engajamento nesse canal aqui que está flopado. Está sendo burlado pelo próprio YouTube. YouTube nos perdoe. Ajuda nós. Mais uma animaçãozinha aqui, Isabela. Esse é também... Esse é dar medo pra quem tem... Talassofobia. Talassofobia. Cara, eu não tenho talassofobia. Também não. Mas uma vez a gente foi fazer um vídeo sobre medos lá no nosso canal principal. E aí começou a me dar um pouquinho de talassofobia. Vou falar pra vocês que me deu uma certa angustiazinha. Então, pra quem não sabe o que é talassofobia é quem tem medo do fundo do oceano, né? Assim, o desconhecido ali do fundo do oceano. Isso aqui não... Medo de um tubarão megalodonte do nada ir lá e pegar você. É, que nem aquela música do Well Chan. Qual a música do Well Chan? Cuidado, o tubarão vai te pegar. Tubarão, eu te amo. Falcão. Ah, essa é a... Essa aqui, o nosso público é jovem, Léo. Essa é a versão de tiktoker. Eles querem saber de coisas jovens também. A moça tá escondidinha aqui. Ai. Ai. Chegou um cabelo lá atrás. Ai, eu não quero ver, eu não quero ver. Eu não quero ver. Ah, agora eu já vi. Ah, agora eu já... Eu achei que ele ia ir na minha cara. Nossa, o resultado final. Não, não. A gente queria ver, pô. Melhore, tá? Mas nota 10 pra interpretação ali, pra atuação da mina que realmente tava dando a vida. Tava mesmo. O cara abriu a portinha ali e tem um palhacinho ali. Beleza. Parece cena de um filme, né? Parece cena de filme, né, mano? Tá muito bem... Parece um filme que os caras jogam 3D por cima. Os 3D, mano. Os 3D meio... É o Corinto. Ah, não, não anda assim. Eu odeio que anda assim, de 4. Não. Ele vai bem de 4, assim, né? Cara, é escroto, escroto demais andar um bagulho assim. É porque eu te lembro a Samara? Me lembro a Samara. A Samara anda assim, mano. Eu achei esse 3D mais do mesmo. E a mina do Exorcista também anda assim, mano. Ele tá parecendo o Nem Mato Grosso, esse cara aí, ó. Nem Mato Grosso, mano. Nem Mato Grosso. Nem Mato Grosso. Não é? Eu não consigo nem lembrar do Nem Mato Grosso. Ai! Gente, mas ele tá nessa cama toda fugindo do demônio? Nossa, gente. Eu já tava rezando umas 10 Ave Maria ali, fazendo alguma coisa. Mas tudo bem que eu entendo que esse caso ali, esse comer o bicho pega, se ficar o bicho come. Ah! Inclusive, ótimo ditado pra falar agora. Correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Menino, eu sou homem. Menino, eu sou homem. Homem sou. Nem Mato Grosso, se você reparar bem aqui, ó. Igualzinho, Léo. Idênticos. Inclusive, te calaram o Ney Mato Grosso pra fazer esse papel. Muito igual, Léo. Calma, eu vou falar que não parece o porro. Volta lá na imagem do Ney. Do menino Ney. Ney Mato Grosso. É só um sorriso, mano. Parece ser mais sério de filme, Léo. Parece mesmo. Mas aí, eu não sei. Os caras me entrando. Eu sou homem coreano. Aí, nem tentaram levar no cara, sendo uma cara de zangado. Tá vendo? O problema de usar 3D demais é que acontece igual aconteceu no vídeo anterior, né? Mas o 3D de menos também fica cringe. Fica muito cringe. Esse vídeo aqui fez a Isabela dar risada. Não, é verdade, porque eu me assusto fácil, mas ele tá muito mal. Se você quiser outras partes de vídeo aí da gente dando o SUS na Isabela, comenta aqui embaixo e manda os vídeos de terror aqui pra eu mostrar pra ela também, tá bom? Esse daqui tá muito fraco. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Obrigado.